o nigel agro bahia rapaz é indústria muito louca mas passa bem no meio mano pra isso que loucura tem umas válvulas ali olha o barulho das válvulas cê tá doido doido isso aqui pra mim é novo nunca vi uma fábrica dessa assim de pertinho rapaz a tubulação até umas horas maluco um cruzamento eu não tô falando muito porque eu tô encantado com isso nunca vi uma fábrica assim de pertinho bem da hora em se embora bora acompanhar o jojão que já tá até que é só uma parte da tubulação agora se estende até aqui ó rapaz é muita coisa tche a nossa aí a indústria grande retada em o pai macho velho é grande viu compadre você tá doido mais um retorno aqui tem outra fábrica ali salvador dias w e aí outra fábrica aqui ó macho é indústria em a indústria tem umas horas mais tubulação ali que interliga as indústrias aqui a indústria tem umas horas em é um polo industrial e aí o pai mano as árvores como é cortada certinha o autônio quadradinho e top os quebra-mola sem sinalização sai é ruim demais cê tá doido quando vê já tá em cima isso aqui pelo menos ainda tem a placa camassari e vamos adentrando na via urbana o Jotão aqui conhece as áreas se embora o colégio cemitério abri aqui um pouco para entrar um ar o 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 passei aqui com o nosso amigo William almoçamos prozeamos mas foi ali na casa da do primo dele e aí nós aproveitou pra conhecer lá o pessoal e agora vamos embora destino destino capim grosso aí nós vai passar em feira pra ver dois amigos né apertar as manhecas nossos amigos lá do brasil extremos o alteones e o evandro vamos que vamos show de bola dias d'ávila é trouxe o baú né com a peça da pra um amigo lá em nova fátima e trouxe um 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 encomenda aqui pro amigo William né e ele é um pouquinho folgado nas buchas de de encaixe dele né sempre tem aquela folguinha que é pra encaixar e desencaixar e aí ele fica uma bateção retada velho não tô usando aquela redinha de stick né pra prender ele porque porque como eu tô usando ele recentemente né comecei a usar ele então o que acontece é eu ainda não tô usando na aquela grade justamente porque ele é de alumínio e os encaixes dele é reforçado né até hoje não vi relatos de que essas travas dele já tenham quebrado então então eu não tô usando com a rede de stick pra ajudar a prender ele melhor né porque o de plástico sim aquele de plástico que eu tinha eu não confiava né naquela trava dele então eu usava a rede elástica e aí eu colocava mais uma bolsa em cima dele e aí eu prendia mais ainda com o com um stick né e agora com esse de alumínio eu não tô usando né a redinha e por enquanto tá indo bem né vamos que vamos ele tá voltando vazio ele só tá com a viseira fumeia aqui dentro então ele chacoalha um pouco mas tá bom simbora dias d'ávila bahia região metropolitana de salvador terra das águas e aí fábrica da senor fábrica da senor fábrica de piso aí ó a empresa que eu trabalho compra piso aqui ó na na e senor se eu não me engano e senor é isso mesmo baita da empresa aí ó fábrica fábrica de piso tecno grace e senor a empresa que nós trabalha lá em capim grosso compra piso aí na tecno grace e na e senor e show de bola e partiu simbora é aqui é o polo industrial camassari dias d'ávila lauro de freitas simbora rapaz é uns galpão criado viu mano cê tá doido ba zero noventa e três dias d'ávila mata são joão a região bonita região rica produz muita coisa esses polos industriais é é meus amigos chegando em casa graças a deus rapaz pense foi pau viola hein cê tá doido macho pense que nós rodou hoje saímos de dias d'ávila rapaz chegamos em feira escurão um trânsito setador de engarrafamento da cabriola mas graças a deus chegamos em casa são e salvos obrigado meu deus por mais um passeio que o senhor nos concedeu pai obrigado deus muito obrigado meu pai bom demais cara tá em casa de volta ai foi bom meu pessoal foi bom foi bom 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 mesmo só o filé graças a deus nós foi lá visitou nosso amigo ilha né almoçamos com ele ficamos por lá um tempão batendo papo foi show de bola top demais é isso ai bom demais cara bom demais graças a deus agora ir pra casa bater um banho tomar um belo café e descansar e amanhã só de boa obrigado meu pai show de bola demiston foi show de bola eita coisa boa é passear e chegar em casa tranquilo só o filé valeu pai valeu pai valeu pai valeu pai agora vamos pra casa é aqui hoje o movimento tá mais ou menos mas nas cidades circo vizinho que nós passou ai na estante é nova fátima gavião itatiaia tá mó fuso aí lá dos políticos cê tá doido macho ó se vê a zoada das motos é só os cano pipocano é isso ai vamos que vamos agora vamos pra casa bater um banho tomar café e descansar é isso ai muito obrigado a todos os amigos que acompanharam ai nossos nossos vídeos beleza desde já um forte abraço a todos ficou o amigo o amigo evandro e não deu pra mim tá efetuando a visita a eles porque eles me esperaram num lugar mas eu passei direto porque tava um trânsito terrível e não tinha não achei nenhum lugar pra parar e não tava conseguindo conectar o intercomunicador com o do amigo jh e o celular tava no bolso não tava aqui no suporte e o botão de liga e desliga do celular tá quebrado aí aí eu tinha que andar sem a luva pra mim botar o celular no suporte pra poder tá vendo as mensagens dos meninos né mas graças a Deus deu tudo certo na próxima eu vou diretamente só fazer essa visita a eles lá que eu tô devendo e pronto tchau